Pense em ter alguma coisa da sua vida documentada, você falando disso, essas coisas. Já começou os trabalhos? Será que tem coisa sendo filmada aqui já? Não, eu não comecei os trabalhos. Ah, eu sempre filmo as paradas, né? É bom armazenar essas coisas? É, eu sempre filmo, deixo registrado de qualquer maneira. Mas você tem desde o começo, assim, algumas coisas, algumas cenas, os primeiros shows, assim, você carreira solo. Filmagens? Não fui esperta nesse tempo ainda. Mano, o Kanye West vai lançar uma parada na Netflix agora de 25 anos de gravando a vida dele. Eu achei isso muito genial, cara, pegar desde o começo. Ele ficou 25 anos gravando a vida dele? Uhum. Puta que pariu, já tenho 23. Só tenho dois anos ainda. Vai cá na cadeira. Já é mais legal que o Professor Paul. Não, mas lança um documentário que vai ser do caralho, eu acho isso muito foda. Não, eu vou, vou. Tem muita coisa pra contar, assim. Mas também eu sou muito nova, né? Eu não quero, tipo, lançar um documentário, tipo, da minha vida. Eu gosto... Agora. Tipo, acabei de começar, tá ligado? Uma turnê, te acompanhar uma... É, vai ter uma... Eu pretendo fazer, assim, umas paradas esse ano, assim. Fácil. Ô, como é que... A partir desse ano, né? Eu vi que você tava fazendo torneiozinho em Portugal. Sim. E, mano, os fãs de Portugal... Você viu, né, velho? Você é um maluco. Não, e aí? Qual que faz a sensação de estar em outro país e ser, tipo, tão ovacionado, assim? Porque o bagulho é louco. Cara, eu fiquei em choque brabo. Porque foi muito fora do normal. E, tipo, pra todo mundo. A galera, os contratantes de show ficaram, tipo, assim... O que está rolando aqui, tá ligado? Tipo, assim, bizarro, assim. Muito, muito foda. Mano, mas é muito especial. Um monte de galera deve estar assistindo aí de Portugal. Um beijo, Portugal. A gente ama vocês pra caralho. Beijo, Portugal. A gente ama vocês. Tem muita galera de Portugal que assiste a gente aqui. Deve ter, cara. Tem pra caralho, com certeza, mano. Vocês devem ser o maior senhor aluno. Mano, eles utilizam muita... Muita... Eles consomem muito o Brasil. Consomem, utilizam... Utilizam muito o Brasil. Também já! Foda! Aí é foda também. Vamos falar de história aqui? Não, né? Não precisa, né? Tô brincando. Beleza. Ô, Luísa. Você gostou? Amei. Já acabou. Não, a gente pode ficar aqui falando o que você quiser. Tá. Quer falar do quê? O que vocês quiserem. Numa, o que você quer falar? Já falei muita coisa que eu queria falar. Quer falar mal de alguém? É. Não, odeio essas paradas. Quer falar bem de alguém? Pode ser. Tá. Fala mal bem de alguém. Não. Ah, vá. Vá merda. Você entrevistou o Lula, porra? Entrevista direito. Não vai jogando pergunta bosta assim. Fala bem de alguém aí. Ah, vá merda, porra. Não, mas esse tipo de pergunta eu tava falando zoando. Não, eu sei. Então fala bem de alguém aí, Mítico. Fala tu. Fala bem de alguém aí. Fala bem do... 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 Tietê. Dá pra falar bem do Gabriel? Dá. Tietê, você tem um sorriso bonitinho. Você trabalha bem. Só falta um pouco de educação e banho. Ele fez. Mas você é um cara 10. Fiz, falei de alguém. Fala agora você. Trabalhe isso mais em você. Trabalhe isso mais em você. Fala. Elogie alguém. Dessa sala? Sim. Difícil, hein, mano? Preciso conhecer mais o pessoal da Luísa Sosa, porque eu acho que é as únicas pessoas que eu vou conseguir falar bem daqui. Que galera... Que galera... Que galera amada. Que cuzão do caralho. Ó, peidou. Não, caralho. Peidou, peidou. Peidou, peidou, peidou. Ah, que isso, mano. Peidou. Caralho, caralho. Juro, juro por Deus. Se eu for peidar, eu ponho o microfone no cu pra vocês ouvirem. Tá, beleza. Duvido. Se eu tiver um peido pronto, eu também peido. Eu duvido, Luísa Sosa. Amor, ah, sei. Você é peidoureira? Amor, vocês não estão entendendo não, meu bradinho. Ah, você está de salto. Ah, eu vim, pô. Nossa, mas... Mas sabe por que eu vim? Porque a calça ficou muito... A barra deu... Passou do pé. Passou do pé, ela é nova, tá ligado? Aí passou do pé e... Odeio os assaltos. Você odeia? Ah, amor, quem não odeia? Se alguém falar que gosta de usar salto, tá mentindo. Caralho, fiquei mal agora, desculpa. É verdade. Não faz sentido gostar de usar salto. Não faz sentido você andar assim, ó. E gostar, pela beleza, pode ser que a galera bota no peso ali. Meia hora. E prevalecer, eu gostei. Mas assim, gostar, pensando em confortabilidade, não boto muito pera não. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se gostou do conteúdo, já se inscreve no nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo. E aí... E aí...